Olá pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está uma série de entrevistas que a Rádio UFIS FM vai realizar com os candidatos a governador de Sergipe. Além disso, infectologista tira dúvidas sobre casos de malária aqui no estado. E fique atento porque termina hoje o prazo para inscrições no programa Bolsa Permanência. E mais, sexta-feira tem agenda cultural com dicas para o seu fim de semana, não deixa de conferir. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.